Olá, meus amores! Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele Fonseca e hoje eu vim tirar aquela grande dúvida. Por que meu porquinho da Índia está urinando branco? Estou apavorada. Como que resolvo isso? Então vem comigo no canal. Hoje eu vim ajudar aqueles porquinhos da Índia que estão com a urina totalmente branca, que estão com a urina leitosa. Vim explicar pra vocês o porquê que isso acontece. Na maioria das vezes, quando o porquinho da Índia está urinando branco, que às vezes quando seca a urina fica até aquele pozinho, é excesso de cálcio, gente. Às vezes vocês estão oferecendo a quantidade de ração maior do que o permitido. Pra quem não sabe, é permitido somente duas colheres de sopa de ração. Pela manhã, duas colheres de sopa à noite, gente. Nada mais do que isso. Primeiro que a ração não é a base da alimentação do porquinho da Índia, tá? Excesso de ração calcifica a urina. O porquinho da Índia vai começar a urinar branco, tá? Podendo também causar pedras na bexiga, tá? Excesso de cálcio faz mal. Então devemos controlar. Muita gente oferece nutrópica, tá? E a nutrópica, como diz na embalagem, já vem com cálcio, vitamina C. Então é aí que devemos tomar cuidado, né? Ai, Dani, eu estou dando a nutrópica. Já tem vitamina C. Posso oferecer as famosas gotinhas de vitamina C? Gente, quem está oferecendo rações que já contém vitamina C, só pode oferecer as gotinhas uma vez na semana, tá? Três gotinhas uma vez na semana. Nada mais do que isso, tá? E se seu porquinho da Índia está urinando branco, gente, ofereça palha de milho três vezes na semana, tá bom? Palha de milho é maravilhoso. Limpa o trato urinário, tá? Lembrando que você tem que diminuir a quantidade de ração, tá bom? A base da alimentação do porquinho da Índia é o feno, gente. É as folhas, as verduras, os legumes, tá? Mas a ração é somente complemento. E eu já estou aqui com a Manuzinha, olha isso, gente. Olha quanta gostosura! E se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe. Deixe aqui seu comentário, pois é muito importante para o canal. E é isso, gente. Se inscreva-se no canal. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!